Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Qual foi perreto é mais fake minha virilha Você veio pra roda correndo e não tirou a brisa de quadrilha Se liga no meu papo, deixa de falar Pelo freestyle boladão agora eu vou te matar Se liga seu tizio, falaram que tinha banana em cima Lá do bordo sebo e você subiu Bagulho fica sério, deixa de explicar No freestyle você sabe eu sou obrigado a te matar Se liga meu parceiro, que eu tô tranquilo Vem com o Johnny, vou fazendo logo a improvisação Olha a cobra que não tira sem ca.o Ficaram com perna que não vira cobra Te jogaram e te queimou Bagulho fica sério, deixa de falar Você pula fogueira, se fudeu Se for começou a se queimar E eu travei aqui no beat Mas tá ligado mano que sua puta tá cheia de celulite Bagulho fica sério Johnny vem mandando meu parceiro e não tem adultério Porque cê tá ligado que você quebrou o dedo Tá com a mão pra trás com a cara preta É MIB, eu merda e preto Direito de resposta MC Pener rapaziada Eu sou da outra em Malen, matando o chapado de Del Valle O meu negócio é delinquente Então eu hoje o MIB vai matar o Allen na minha frente Qual foi seu barromato? Eu chego e te falo Eu mais amo esse meu baseado Ao contrário, tudo queimado Qual foi seu barromato? Eu chego e te ensino que que é improvisado Sabe por que? Tô na picadilha, eu tô de quadrilha Olha pobre, olha que não é mentira Qual foi? Neguinho vai entrar, vai entrar Se liga pode ser de tu que já quer segurar Qual foi neguinho? Não se engana, não reclama Sou macaco, mas você que descascou minha banana Qual foi? Seu barromato? Tu tá todo decorado Fichado? Se liga ou não vou ser bolado? Sabe por que neguinho? Sou cabuloso Primeiro MC patrocinado É pela Kalogin Preto fosco Qual foi roubado? Neguinho não vou mentir Eu sou preto fosco Faixa pico, um dedinho Esse beat é muito foda Na moral Tu vai rimar no cacife Com o MC Orochi Pra te enxergar vai ter que ter se comir o holofote Não foi parceiro Hoje eu vou te matar Se liga não dá papo na rima pra tu andar Aí na moral Tu se fudeu Na picadilha O MC com o Pena mais russa que a minha Qual foi seu barromado? Eu chego e te ensino no verso improvisado Eu vou te gastar E você se fudeu Obrigado Deus O MC no pretinho que eu Eu tô feliz Ninguém vou te falar Se liga no meu papo na rima pra tu não dar Eu sou a tua soma neguinho Eu sou sagaste É por isso que tu anda E eu sempre tô por trás Na moral Eu sou na moral Se liga no meu papo Eu mando no instrumental Não é pederastia Mas eu rima até segunda Em jardim de pirocano Você cabina com a bunda É isso aí É isso aí Vamos embora Vem pro pai então Vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Capino pra bunda Vem pro pai Olha só Vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Se começar a chover piroca Tu faz o cu de sombria Mas eu tô falando Que eu quero me gastar Eu tô perendo Você sabe que eu já parto no lar Bagulho fica saio Seja inteligente Tem carne fria E aqui é carne fria Pro descendente Com o ar Você quer me matar Agora é a quadrilha Vá se na churrasqueira Que eu vou te torrar Porque se liga Deixa eu te falar Tá respirando fundo Com a nareba Tenta não deixar ser Se liga Não dá um papo Deixa eu te explicar Você tá achando cred Que você vai me ganhar Se liga mano Que eu tô feliz Pra fazer sua barba Sem cortar Tem que dar um drift No nariz Você nunca vai me ganhar Porque você é o Zé Malé Basta tempo em 5 O último é esse rapaziada Barulho pra final Sem no rosto Todo mundo gosta De rosadinha De vez em quando Então vem que vem Muito barulho pra quem? MC Belé garoto Muito barulho pra quem? Pra MC Johnny rapaziada Barulho pra MC Perê Barulho pra MC Johnny